Eu andei, eu mesmo, e pintou o cartão amarelo, segundo da equipe do Cruzeiro, para o veterano goleiro Fábio, ele que inclusive é cometer o toque do jogador Neto Berola. Neto Berola, frente a frente, cara na cara, olho no olho com o Fábio, dentro de um goleiro, um Fábio, vai pintar a emoção, o árbitro vai autorizar, torcedor que sabe agora, autoriza o árbitro, ele, mãos à cintura, mãos à cintura, Corre o mato Berola, diz que... O nosso dragão do Pai do Estrela, o dragão, a enxão da torcida, uma letalha, do azul, do céu e do mar, que emociona você, torcedor, incomparável emoção, O êxtase máximo do ser o maluco devolvado, pintou aqui numa versão do ar, o dragão do mar do céu, Neto Berola, Neto Berola, O famoso da camisa de número sete, Berola, no fundo do garamante, assim a torcida agradece, Berola, porque é igual a grande emoção de um poder, uma paixão, Então, ele está de coração, na maior felicidade, seu Adão! Quando eu falava que surgia aí o nascimento de Neto Berola, daí, o jogador avou exatamente um pênalti, e ele mesmo foi lá e conferiu, Bola na marca da Cal, bola no quinto direito de Fábio, decretando o primeiro gol do encontro, nessa penalidade máxima, e agora a galera brasileira, Arinho do Leite, Jorge Moreira e Soares Souza, está lá galera! Confiança! Tem nome do céu! É... Vamos!